Bom, vamos fazer um vídeo bem curtinho aqui, porque o que nós temos para aerografar aqui é bem pouco. Quando eu pintei o resto do corpo da Elfa, eu me esqueci de fazer o mesmo efeito com o aerógrafo no rosto. Então assim, uma das coisas que a gente tem que tentar resistir no aerógrafo é não continuar pintando e pintando e utilizando o resto da tinta. E se excedendo no efeito que a gente quer. Então aqui vai ser só... É só umas borrifadinhas aqui. Tá? E tá feito. A gente tem que resistir a tentação de continuar pintando, pintando, pintando enquanto tem tinta. E digamos que ainda tem tinta. E não é porta. Tá? Dei uma primeira luz incidindo de cima, assim. Agora eu vou atacar assim, ó, num plano um pouquinho mais inclinado. Deixa eu ver como é que tá aqui o fluindo da tinta. Bom, quem tem aerógrafo que o utilize. Mesmo que não queira pintar toda a figura... Claro, toda a figura não dá pra pintar com aerógrafo, né? Mas até pra fazer esses primeiros esquemas de luz, pra ajudar a nos guiar, né? Onde deve mais luz, menos luz, sombras... Quando a gente utiliza uma cor mais clara, aerografada, né? No sentido da luz vindo de cima, isso já nos dá uma ajuda bem significativa pra continuar o processo de pintura. Por... Por enquanto é só. Valeu!